Aleluia! Aleluia! Ganhamos! No sufoco, mas ganhamos. Isso que importa. Demos uma respirada na tabela de classificação e quebramos o jejum de 12 jogos. Isso que importa. O que importa é o resultado. Agora, se o Santos jogar os outros jogos como jogou no primeiro tempo de hoje, tem muito mais chance de ganhar. Lucas Lima apareceu muito bem hoje, principalmente no primeiro tempo. Sandra apareceu muito bem. Kevison, lateral esquerda, apareceu muito bem. João Lucas, eu achei que não foi mal. Braga, eu gostei dele no primeiro tempo, mas no segundo não gostei tanto. Agora, é o seguinte, gente. O nosso técnico não pode errar desse jeito. Ele não tem que mexer num time que estava dando certo no primeiro tempo. No segundo tempo, ele botou o Lucas Lima de atacante. Sabe? Botou o Lucas Lima mais adiantado. E matou o time. Ele botou o Balieiro. Ele botou o Balieiro no lugar do Sandri. E não tirou o Rodrigo Fernandes e não colocou o Dodd. Então, assim, o Dodd tem que se ligar nisso. Claro, a gente não sabe o que ele está vendo no treino, né? E tal. Mas, na minha opinião, o Dodd é titular absoluto. Absoluto. O Mendoza jogou muito bem hoje. Muito bem. Foi decisivo. Foi lá. Botou a bola debaixo do braço e bateu o pênalti. Que nos deu a vitória. O Mendoza, ele é um jogador limitado. Mas ele ajuda. Em muitos momentos ele tem nos ajudado. Então, parabéns para o Mendoza. Parabéns para o Marcos Leonardo também. Que fez uma partida brilhante. Agora, a zaga, gente. Precisa de um zagueiro urgentemente. Urgentemente. Na minha opinião. Precisa de um zagueiro urgente. Porque o Messias não dá. A gente tomou o terceiro gol porque ele não subiu junto com o cara. Ele deixou o cara subir nas costas dele. E fazer o gol que fez o placar ficar empatado em 3x3. Então, a gente precisa de um zagueiro. E outra. Foi pênalti no Joaquim, sim. Está muita gente falando que não. Mas foi pênalti, sim. Foi pênalti. O cara deu um tranco nele. Como é que aquilo não é pênalti? Como é que aquilo não é pênalti? Não foi um pênalti polêmico que foi dado. Foi pênalti. Foi pênalti. O Dinei Ribeiro lá do Esporte TV. Não. Porque foi polêmico. Não foi polêmico nada. Foi pênalti. O cara agarrou ele. Agarrou ele. Entendeu? Então, foi pênalti. Tá? Isso aí é fato. Foi pênalti. Agora, o Santos não pode recuar do jeito que recuou no segundo tempo. O que o Fernandes ajuda? Ô, Turra, eu queria fazer uma pergunta pra você, meu querido. Eu queria... Parabéns pela vitória hoje. Parabéns pela vitória. A Zica saiu. Eu achei que o time melhorou bastante hoje. Principalmente no primeiro tempo. Teve jogada ensaiada. Teve padrão de jogo. Os jogadores pressionaram. A saída de bola do adversário. Eu achei que muita coisa melhorou. Muita coisa que eu não via com o Daírio, eu vi hoje. Muita coisa que eu não via no trabalho do outro técnico, eu vi hoje. Agora, Turra. Por que o Fernandes ajuda o time? Por que ele ajuda? O cara só faz falta. Só toma cartão. Eu tô falando isso aqui há... Há dois meses, praticamente. Todo jogo eu falo isso. O que é que ele ajuda, gente? Não ajuda em nada. Então, pra mim, tem que tirar o Fernandes. Põe o Dodd junto com o Sandri. Ô Turra, não é possível que o Dodd seja pior que o Fernandes nos treinos. Não é possível. Agora, você vai ser obrigado a colocar o Dodd no próximo jogo. Porque o Fernandes vai estar suspenso. Coloca o Dodd junto com o Sandri. Você vai ver que vai dar certo. Agora, balieiro não dá. Balieiro não dá. Você colocar o balieiro, não dá. Ele é o cara que tem... Você não descartou o Ivonei? Ou o Ruiz? E o... E o Ed Carlos? Então, descarta o balieiro. Descarta o Lucas Barbosa. Porque esses caras não servem. Entendeu? Sabe? Então, assim... Um grande erro do Turra, pra mim, hoje, foi... Colocar o balieiro. Deixar o Dodd no banco. E deixar o Fernandes, nos 90 minutos... Podendo ser expulso. Ele deixou o Fernandes o jogo inteiro. Então, esse, pra mim, foi um grande erro do Turra. Agora... O desempenho do time foi bom. Melhorou bastante. Eu achei que... As jogadas foram jogadas criadas. Foram jogadas que o Santos treinou. Com certeza treinou. Durante a semana deve ter treinado. Pressão na saída de bola. E... E o goleiro saindo jogando. Porque... No segundo gol... O João Paulo participa da jogada, né? Ótimo. Que ótimo. Vitória do Alívio. Vitória do... Vitória do... Vitória pra gente comemorar demais. Porque eu não ganhava 12 jogos. Tava um pesadelo. Sabe? Agora... Eu gostei do Turra na coletiva. Ele falou que não precisa de três reforços. Precisa de muito mais. Gostei do Turra na coletiva. Tem que cobrar. Tem que cobrar essa diretoria. Tem que cobrar o Falcão. Tem que cobrar o presidente. Sabe? O Santos tem que ter jogadores à altura. Da sua história. E... Tem que contratar. É isso, gente. Vamos comemorar essa vitória hoje. E vamos... Curtir muito essa vitória, tá? Essa foi a análise... A análise do jogo de hoje. E... Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. E ativem... E ativem o sininho das notificações. Vai, Santos. Vamos pra cima agora. Vamos se recuperar de vez no campeonato. Vamos pra cima. Tchau. Um beijo pra vocês. Tchau.